Os sabores da carne, humm, o buffet é uma maravilha. O churrasco tem todo um cuidado especial, a sobremesa de dar água na boca. No dia, rodízio de carne e à noite, rodízio de pizza e buffet de saladas. Amplo estacionamento com manobristas especializados. Churrascaria e pizzaria Boi de Ouro, a churrascaria que conquistou o Pará. Tamandaré 912, entre São Francisco e São Pedro. Reservas 3222-7701 ou 3222-7698. Cuidar do corpo e da mente é estar de bem com a vida. A Ritual Estética e Saúde cuida de você dos pés à cabeça. Bem-estar e saúde. Todos nós buscamos qualidade de vida. Conheça a Ritual Estética. Um ritual de beleza e saúde pra você. Avaliação grátis. Liga agora. 3246-1977. 8168-3646. A Autoescola Visão está sempre inovando pra você obter a sua habilitação para carro, moto e ônibus. Carros novos, fácil localização, bom atendimento e condições de pagamento super facilitada. Cartões de créditos, cheques e boletos bancários. Autoescola Visão, em dois endereços para melhor servir. Travessa 14 de março, em frente ao pronto-socorro municipal. Telefone 32412020 e Almirante Barroso, Rio 393. Ou acesse www.cfcvisão.com.br. Telefone 32280090. Autoescola Visão. Um novo conceito em habilitação. Gente, eu não me canso de falar dessa super cobertura que o Blitz vai estar lá em Salinas fazendo com a sua viatura top. Meu amigo DJ Dura já está vendo aqui a revista L2B, nossa amiga Bárbara. Dura, me fala uma coisa. O seguinte, Rádio Conceito já está aí já há um tempão fazendo e acontecendo, com certeza. Está com o Blitz, é parceiro do Blitz agora. E também vai estar com a gente lá em Salinas, né? Fala aí como é o pessoal de casa que quer te ouvir. Então, Rodrigo, a gente vai estar em Salinas, na Blitz, lá, junto com a Brama, a loja da Brama, e o seu programa que abriu a porta para a Rádio Conceito, que é uma rádio que hoje é a tendência mundial, a rádio na net, onde você pode fazer uma programação super variada. Inclusive, a rádio tem uma tendência realmente para trazer coisas do passado com roupagem nova. Eu e o Bruno Moura, a gente está fazendo realmente a rádio para isso. Estamos hoje com 11 mil acessos na rádio, em dois meses de rádio. Isso é muito bom, a gente agradece a todo o público de Belém e fora de Belém, os e-mails que a gente recebe, tudo isso. E a parceria, eu acho que não podia ser melhor, né, Rodrigo? A gente já se conhece há um tempão, você tem um programa também conceitual em Belém, isso é muito importante, fazer o diferencial, né? Então, a gente está se unindo e a gente vai fazer um boom lá em Salinas, né? Junto com a Tudo Casa também, que vai dar brindes para a gente. E detalhe, galera, a gente vai estar distribuindo em Salinas os CDs duplos da Rádio Conceito. Resolvemos fazer duplo por quê? Dar só um CD não vai agradar todo mundo. Então, a gente resolveu fazer um álbum da Rádio Conceito, sendo dois CDs, um de Reborning, que são versões antigas com roupagem nova, e outro para a galera mais nova mesmo, uma coisa que está tocando nas pistas do mundo todo. Então, a gente vai bombar. E o Duda, gente, olha só, você em breve vai conferir aqui no programa umas imagens maravilhosas, exclusivas, tá? Que o Duda viaja o Brasil inteiro, entendeu? Já todo mundo acha que não é. O nosso polêmico DJ Duda aqui vai estar mostrando para você de casa aonde ele toca, tocou e está tocando e vai tocar. Inclusive, aquela casa maravilhosa em Manaus, que é a Fire. Vou dar um abraço lá para o nosso amigo, como é o nome dele. Grande Valdeir Júnior, o pessoal da Fire toda, o EJ, o Israel, o Geraldinho, que é o DJ residente que me recebe o maior carinho lá. A Fire é uma extensão da nossa casa, né? Uma casa muito à frente do que você imagina, é uma coisa maravilhosa. E a gente está com um projeto agora de 1º de setembro, já vamos estar em Londrina. Eu estou fazendo uma turnê agora com o VJ de Londrina, ele está em São Paulo agora, que vai ser a fusão de DJ e vídeo. Então, a gente vai dar uma rodadinha no Brasil e ir fazendo isso aí. Vamos lá, vamos que vamos. Quem sabe a gente não volta para Belém, né? Fazer em Belém. Se Belém quiser fazer o diferente, né? É verdade, porque Belém começa com uma coisa e termina com outra, né? É, né? O Belém vai falar isso para a gente. Ele vai falar. Ele não tem papo na língua. Gente, o Dura falou, essa parceria que fizemos foi interessante, porque o Blitz com certeza está pegando essa pegada de algo bem diferente, com certeza mostrando aqui para você. Para quem acha que de repente o Blitz está pegando imagem, qualquer imagem aí, não é bem assim. Temos uma parceria aí com o site internacional, que no caso é um banco de imagem e nos serve de coisas maravilhosas. E você vê com exclusividade no seu Blitz na TV. Ninguém está entendendo, né, Dura? A gente está aqui na loja do Shop Brama Express. Quer saber o que é? Dá uma olhada nesse VT especial e já já eu volto com mais DJ Duda. Shop Brama Express. O sabor inconfundível do Shop Brama na comodidade da sua casa. Peça de acordo com a necessidade do seu evento. Entregamos, instalamos e recolhemos. É só ligar e agendar o seu pedido. Zero trezentos, duzentos e dez, dois 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 dois. Shop Brama Express. Base Express! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Blitz também conta com o patrocínio lá da Rádio Conceito.com. Meu amigo DJ Dura está com a gente também mostrando o que tem de melhor no mundo da música. Você pode acessar agora aí www.radioconceito.com e ouvir o melhor da música para você. Quero também mandar um abraço especial para o amigo Maurinho do Paidegua, que também está apoiando o Blitz. O Blitz de verão também está lá no Paidegua, no Paidegua de verão. Então, clica aí, acessa aí www.paidegua.com.br e confere essas imagens maravilhosas de salina. Gente, contamos com o patrocínio também de Brahma Shop, Shop e Brahma Express. Para você que quer levar a Brahma, o Shop da Brahma para a sua festa, é muito fácil. O telefone está aí no seu vídeo. Vá, com certeza, você vai estar bem servido de Shop e Brahma. Fechando o verão com chave de ouro, a top viatura fazendo e acontecendo. Por onde ela passa, todo mundo quer chegar perto, quer ver como é que é. Vai ter uma distribuição de CDs na Rádio Conceito e vários brindes da TudoCasa, gente. Olha, iremos estar sorteando uma churrasqueira. O verão acabou, mas você ainda ganha presentes da TudoCasa aqui no seu Blitz. Ligue para o Blitz na TV, mande os seus contatos, mande o que você tem para a gente poder entrar em contato com você para você concorrer a uma super churrasqueira que vai estar sendo sorteada aqui no seu Blitz. Contamos também com o patrocínio de Grecoforma Academia, onde deixa a equipe do Blitz em forma, é lá na Grecoforma. Amigo Benete, obrigado por estar com a gente e o Bora Conferir mais e mais de Salinas aqui no seu Blitz na TV. É a top viatura no sal, mostrando o que está acontecendo em Salinas. Não esquecendo, quem plotou a nossa top viatura foi a Arttor. Meu amigo Toninho, obrigado mais uma vez por essa força, por estar com o Blitz na TV, por estar confiando nesse top projeto. É o Blitz mostrando o que está rolando de bom e de melhor em Salinas. Vem comigo, é a top viatura para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Uma parte tranquila. É a famosa pracinha. E ao fundo está aqui a praia do Maçarico. E mais adiante está a praia da Corvina. Salinas é esse paraíso. Banhada pelo Oceano Atlântico. Maravilhoso. Daqui você pode observar que o mar já vai ficando um pouquinho verde. Né? É a natureza. E o Blitz está aqui mostrando com exclusividade para você os melhores pontos de Salinas. Maravilhoso. A nossa equipe, a nossa top viatura mostrando Salinas de um jeito diferente. Muito obrigado pela sua audiência. E bora continuar mostrando o que tem de bom e de melhor no sal. É a Blitz na TV no verão 2012. O mundo não acabou. Continua. Confere aí. We can remember Swim in December Heading for the city lights In 1975 We sharing each other Nearer than father Tchau. 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 www.óticaclassica.com.br Fones 3223 251 e 8171 5044 Companhia Eventos e Espetos, é uma delícia estar lá. Generalíssimo Deodoro 494, entre Antônio Barreto e Domingos Marreiros.